Fala, tudo bom? Meu nome é Italo Ventura, coach de relacionamentos, autor do blog merdameapeguei.com.br e hoje eu tô aqui pra revelar pra você um erro simples que a maioria das mulheres cometem que faz um homem perder o interesse muito, muito rápido por você. Fica comigo que eu vou te contar qual é esse erro. Já aproveita e curte esse vídeo, assina o meu canal e me segue no Instagram, arroba Italo Ventura. Vamos lá? Bom, esse erro simples que muitas mulheres cometem, que faz o homem perder o interesse a jato, é se justificar. Pois é, eu vejo as mulheres entrando em relacionamentos novos e sem aquele status de namorado, ok? Esse erro é um erro que as mulheres cometem quando não estão namorando ainda. E como elas começam a ficar com medo de perder aquele homem, de perder aquele cara, ela começa a se justificar demais. E isso aniquila todo jogo da atração que tava rolando. Quando você se justifica, você acaba botando água fria num quesito muito importante, no gatilho da curiosidade. Nós, seres humanos, adoramos novidade, adoramos o mistério, a curiosidade. Tanto é que existem técnicas e mais técnicas pra prender a sua atenção, porque a gente ama o mistério. O homem e a mulher, a gente ama o mistério. Então, quando você começa a se justificar demais pra aquele cara, você acaba matando o mistério. Qual o erro muito comum que eu vejo quando o assunto é se justificar demais? Eu vejo aquela mulher tão interessada naquele cara, que começa a avisar, falar todos os passos que ela tá dando. Então, chega sexta-feira, por um motivo ou outro, eles não vão se ver, e ela vai, sei lá, encontrar com as amigas. Vai lá, manda mensagem. Ah, eu vou sair com minhas amigas. Fique tranquilo. Aí, chega lá, encontra com as suas amigas, manda foto pra ele, pra mostrar que não tem homem. Manda mensagem o tempo todo. Fala, ah, não vou nem beber, sabe? Fica se justificando. Aí, chega em casa, sei lá, duas, três, quatro, uma da manhã, e manda mensagem. Oi, cheguei. Quando você faz isso, você tá colocando na cabeça dele um comportamento de quem tá o quê? Namorando. Quando você tá num relacionamento de verdade, com status de namorado, de casado, de noivado, enfim. Você meio que deve essa satisfação por uma questão de parceria, né? Uma questão de ética. Olha, eu vou em tal lugar, fazer isso, isso, isso. Não se preocupa. E aí, beleza. Você avisa essa pessoa porque é coerente avisar. Agora, quando você não tá namorando com essa pessoa, se você ficar toda hora se justificando, você tá tendo um comportamento de quem está namorando. Só que, olha que louco, você não tá namorando com esse cara ainda. Então, na cabeça desse cara vai explodir. Ué, por que ela tá se justificando? Ah, ela já é um jogo ganho, eu não preciso me importar com ela. Ela já está sob controle, tá tudo dominado, ela tá na minha mão. Então, essa é a mensagem que você passa quando você fica toda hora teleguiando pra ele os seus passos. Isso é ruim porque vai destruir todo o mistério. E o mistério é muito importante pra atração ficar rolando. E aí você pode até se justificar. Ah, vou sair com as minhas amigas hoje e tudo mais. Mas beleza, esquece, não fala mais nada. Até porque vocês não estão namorando. E uma vez que você não se justifica com ele, na cabeça dele vai passar um filme. E isso é ponto positivo pra você. Porque é uma sementinha sua lá, que tá plantada na cabeça daquele homem, que vai fazer ele ficar pensando em você. Caramba, o que ela tá fazendo? Será que ela tá com alguém? Será que ela não tá? Então não se justifica. Fala o básico. Ah, foi muito legal. Tal e já puxa. Não se justifica pra deixar ele fantasiar várias coisas. E aí uma vez que ele fica pensando que pode ter um concorrente rondando o que é dele. Que você não está na mão dele. Não está desesperado, afobada. Se aquilo incomoda ele, ele vai ter que tomar uma atitude. Qual é a atitude? Pedir você em namoro. Ou parar de dar bolo em você. Ou ficar mais presente. Enfim, as reações são todas positivas. Então, brinque com o mistério. Um detalhe muito importante pra isso funcionar. Não insinue pra ele que tem uma, duas, três pessoas afim de você. Que você pode ter ficado ou não com alguém. Simplesmente tira o foco daquela conversa por um simples fato de que você não deve satisfação pra ele. Se um dia vocês começarem a namorar, terem alguma coisa séria. Aí sim, eu acho muito pertinente você dar a explicação pra ele. Mas não é o momento, certo? Se aquilo incomoda ele, ele vai ter que tomar uma atitude. Essa é a mensagem que você dá pra ele sem falar com todas as letras. Lembra uma coisa. A atração, ela é sutileza. Então é isso. Essa foi a minha dica de hoje pro seu relacionamento. Comece a aplicar. Se você fica se justificando, vai parando aos pouquinhos, tá? Pode falar que você está indo em algum lugar, mas não dá muita explicação. Meu nome é Italo Ventura. Coach de relacionamentos. Coach de atração e sedução pra mulheres. E eu quero te lembrar que eu tenho um e-book Como Conquistar um Homem pelo WhatsApp. As 7 mensagens mágicas. Se você tá afim daquele homem, quer conquistar mais ele, Baixa o meu e-book. Ele é gratuito. O link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só baixar agora que você recebe agora e já começa a aplicar. E depois você me conta como é que foi. Se já tá dando certo, se não tá. Fala pro papai que eu vou adorar saber isso. Se você gostou, clica em gostei. E se você não gostou, clica também que não gostou Pra eu saber o que você tá achando desse vídeo. Compartilha esse vídeo pra outras mulheres. Assina o meu canal. E a gente se vê amanhã. Eu tô num desafio de fazer 30 vídeos. Um vídeo por dia nesse mês de agosto. Isso quer dizer que amanhã a gente vai se ver num próximo vídeo. Um grande beijo e até amanhã.